Fala galera, mais uma Rede Semântica chegando pra você, lição número 10 galera, já estamos aí partindo pra reta final da nossa lição sobre o sábado e nessa semana o nosso estudo ele é desafiador pro contexto que nós estamos vivendo, pra época do ano, do nosso país que nós estamos vivendo estamos conversando aí sobre a relação do sábado e do nosso engajamento civil, nosso engajamento na sociedade, a nossa relação com os nossos governantes e nenhuma palavra melhor do que mundo pra definir essa relação do cristão com as suas autoridades e com a sociedade como um todo e a gente vai conversar um pouquinho a respeito dessa ideia, dessa temática a primeira coisa que vem à minha mente quando eu me deparo com essa realidade é o convite que o Senhor nos faz pra nós sermos sal e também pra nós sermos luz essa é a consciência que nós precisamos ter diante do mundo, nós somos sal e nós somos luz por isso a gente precisa e deve se misturar, mas entendendo que a nossa vida ela precisa ser relevante quando eu olho pra essa ideia, eu fico pensando como deve ser o nosso comportamento vou abreviar aqui o nosso comportamento, tá? ele precisa derivar de dois tipos de obediência primeiro, as leis civis e também a lei divina nós nos comportamos em sociedade exatamente dessa forma obedecendo as leis civis e obedecendo a lei divina e é claro que quando elas estiverem em harmonia, em consonância nós precisamos seguir as duas no entanto, quando elas se colocarem em embate, uma situação de oposição é óbvio que a lei divina ela vai permanecer é exatamente nesse contexto em que a desobediência civil ela é autorizada quando a lei civil ela se opõe à lei divina isso aconteceu em alguns momentos, como por exemplo nas parteiras lá no Egito, o nascimento de Moisés na história que a gente leu aí de Daniel capítulo 3 quando Daniel, no capítulo anterior ali ele chega em Babilônia, capítulo 1, capítulo 2 quando Daniel chega em Babilônia e tudo mais ele foi desautorizado a seguir as leis civis porque elas estavam em oposição às leis divinas hoje a gente praticamente não tem esse cenário então hoje nós conseguimos fazer exatamente as duas coisas pensando em autoridades constituídas nós temos duas ideias aqui com relação à maneira de conviver e de viver o nosso cristianismo a primeira delas tem a ver com respeito lá em Romanos capítulo 13 nós entendemos que essa é a forma de convívio com as autoridades independente de quem elas são as autoridades elas precisam ser respeitadas e nós vimos lá também a ideia de fidelidade qual que é a ideia de fidelidade? inclui o aspecto dos tributos, dos direitos e dos deveres nós precisamos respeitar as autoridades falando em autoridade acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso sobre autoridade a gente entende que elas são em primeiro lugar delegadas então a gente viu ali que Deus ele coloca, Deus ele tira e é interessante que essa autoridade delegada ela nos mostra que essa autoridade ela é cedida por Deus então não existe autoridade em si mesmo toda autoridade precisa ser um servo de Deus precisa servir a Deus e toda autoridade ela é limitada o que eu quero dizer com limitada? a autoridade que Deus ele dá a líderes, a governantes ela não pode ser totalitária ela não pode ser opressora porque Deus ele compartilha um pouco daquilo que ele é em essência daquilo que Deus ele tem em essência em sua autoridade e a última coisa que eu quero destacar aqui pra vocês nessa nossa rede semântica dessa semana tem a ver com o foco no eterno nós estamos mas nós não somos essa é uma das principais coisas que nós precisamos aprender nesse diálogo nós estamos no mundo mas nós não somos no mundo sabe o que isso quer dizer? que o nosso foco precisa ser a eternidade aquilo que não tem a ver com esse mundo precisamos entender que o nosso reino é de outro local que o nosso reino ele é eterno que o nosso reino ele não é aqui afinal de contas o nosso foco é a eternidade por enquanto nós estamos no mundo mas nós não somos do mundo e aí? curtiu a rede semântica dessa semana? então compartilha com seus amigos compartilha aí com a sua galera usa na sua escola Sabatina Jovem do próximo sábado e na semana que vem a gente se encontra um forte abraço que Deus te abençoe um forte abraço que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe